Raça, raça, fara afro-cigana. Mas em algum momento, pra vocês, bateu tipo assim cara, então é hora de parar. É hora de desistir, vamos deixar. Ou vamos botar outra menina no grupo, vamos chamar o João, não sei. Olha, a gente ficou assim, muito insegura com como ia ser a reação do público, né? Porque a gente via claramente que ela era uma das preferidas. Não, minha. Gente, mas ela era, amor. Podia não ser a sua preferida, mas ela era uma das preferidas. A gente via isso nitidamente nos shows, tudo assim, a gente via isso. Então a gente tinha uma preocupação muito grande de como ia ser pro público a saída dela. Entendeu? Então, a gente tinha claro pra gente que era aquilo que a gente queria, que a gente queria continuar, né? Porque era muito cedo, assim, pro Ruge acabar. A gente tinha um ano de grupo só. E não tem como você se consolidar como artista e construir uma carreira em um ano. Jamais. E como a gente tava vendo aquilo como uma oportunidade, como uma vitrine. E que a gente queria o quê? Que as pessoas nos conhecessem. Então, se a gente acabasse em um ano, no ano seguinte ninguém mais nem ia saber quem que era. Tanto que até hoje o povo olha pra mim e fala, ah, é menina do Ragatanga. Tem gente que não sabe nem quem sou eu. Entendeu? Porque o que marcou foi o Ragatanga. Entendeu? Então, acho que isso era uma coisa que pra gente tava muito claro. E talvez porque ela... Depois a gente teve a oportunidade de conversar com ela e ela falou que tava passando por um momento difícil. Naquela época agora. Naquela época. Que ela tava passando por um momento difícil, muitas coisas aconteceram, ela tava muito abalada. E que ela precisava desse tempo. Que ela precisava ficar um pouco fora disso tudo, senão ela ia enlouquecer. Tipo, ela precisava de um tempo pra ela. Vocês tinham acompanhamento com terapia ou não? Naquela época? A gente tinha, a gente tinha. Mas tem coisas que às vezes nem a terapia resolve. E não é da noite pro dia. São processos às vezes que podem levar até anos, entendeu? Às vezes você pode resolver numa sessão de terapia ou em anos, entendeu? Ou talvez você tenha que fazer pra sempre, entendeu? E vocês eram anônimas e de repente vocês eram racionalmente conhecidas. Sim, por isso a gente tinha um acompanhamento, né? Mas de repente foi um momento que ela ficou num conflito ali. Não sei, né? Eu tô tirando essa ideia da minha cabeça, tá? Eu não sei. Até pra tentar me colocar no lugar dela também. Tentar entender. Porque eu acho que talvez ela ficou ali num momento de conflito. De tipo, será que é isso que eu quero? Será que vale a pena tanto sacrifício pra alguma coisa que eu não sei se vai dar certo? Se eu vou conseguir o que eu quero, se eu vou chegar onde eu quero, sabe? Então, muitas vezes eu me vejo até hoje me colocando nesse lugar, às vezes, na hora de aceitar um trabalho e tal. Pera, eu quero, né? Porque tudo tem seu ônus e bônus. E aí você para e pensa, ah, tá, mas eu quero me colocar nessa situação? Vale a pena passar por isso? Então, eu acho que talvez ela precisava desse tempo, só que a produtora não podia esperar. Não podia falar assim, ah, tá bom, amiga. Vai lá, fica um mês de férias e pensa aí o que você quer fazer. Que depois aí você volta. É que eu achei que o contrato... O contrato, ele era bem amarrado. Era um contrato leonino. Era bem complicada a situação ali, entendeu? Não dava pra você pedir férias, entendeu? Ou você saía ou você continuava. Não tinha. Mas no contrato, você podia sair. Se você exerce sair, você podia... É a hora que você exerce sair. Tinha suas condições para, né? E ela preferiu bancar com isso, encarar as consequências. E o que eu acho, assim, de tirar o chapéu, ela foi muito corajosa. O auge. De tomar uma decisão dessa. Mas eu acho que ela foi honesta com ela, sabe? Eu acho que não ia adiantar ela continuar ali se ela não estava feliz. Não fazia mais sentido pra ela. Se aquilo estava fazendo mal pra ela, né? Ela não estava conseguindo administrar aquilo de repente, sabe? Então, eu acho que cada um dá... A gente dá o que a gente tem de melhor. Sim. Então, ela viu que ela chegou no limite. Sim. Então, eu tenho muito respeito, assim, sabe? Pela postura que ela teve. Mas pra gente, era muito claro que a gente queria continuar. A gente não sabia o que ia ser. E a gente falou, bom, vamos ver no que dá e vamos arriscar, né? A decisão foi de vocês. Então, a gente não sabia. Quatro anos. Quatro. Quatro anos. Que foi o tempo que vocês ficaram. Quatro CDs. Isso. É. Quatro anos, quatro CDs. Que foi o tempo que vocês ficaram.